Ah, saiu um vídeo novo no meu canal de games, cara, que é lá onde eu posto os melhores momentos das lives que acontecem todo dia às 10 da noite no site roxo. Esse vídeo aqui é onde eu passo mal com Celeste, mano. O jogo é incrível, mas o começo tá bem difícil. O começo tá bem difícil, passei mal várias vezes, então... Confiram esse vídeo jogando Celeste e dando muita rage. Link na descrição, link no card também. E aí, boys! Como é que cês tão, mano? Tudo bom? Então, continuando aqui, na verdade, minha série de vídeos desmonetizados, certo? Porque quem liga pra dinheiro, capitalismo é um lixo. Bom, antes de a gente entrar no assunto, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo. Meu canal, definitivamente, e eu achei que isso tava bem claro, não é pra crianças. Zero. Então, se você reclama do tipo de conteúdo que eu trago aqui por ser um pouco para adultos, não é verdade? É porque não é pra criança! Meu Deus, é tão difícil entender isso. Então, se você for recomendar o meu canal pra alguém, não recomende, sei lá, um cara de 12 anos, tá ligado? Não recomende pra crianças. Esse canal aqui, definitivamente, não é pra criança, ok? Estamos entendidos assim? Então, sem mimimi, belezinha? Bom, guys, eu tava andando pelo YouTube quando me deparo com esse vídeo aqui sendo recomendado. Um vídeo do Pyro, onde ele fala sobre um vídeo mais... o vídeo mais esquisito do YouTube, mano. Detalhar aqui pra vocês, eu não vou mostrar o vídeo completo, porque esse vídeo nem existe mais. Tem apenas alguns trechos dele, porque o vídeo é a coisa mais estranha que você pode achar na internet. O vídeo começa com uma garota falando coisas sem sentido, com uma vibe totalmente deprê no vídeo, tá ligado? Tipo, dor, sofrimento, essas paradas assim, tá ligado? Mano, o vídeo é totalmente esquisito, guys. Totalmente esquisito. E a mina tem uns bonecos totalmente dissepado, tá ligado? Pintado de esmalte pra simular sangue, etc. É uma parada muito obscura, digamos assim, certo? Só que, mano, vai ficando uma parada totalmente fora de limites, assim, o negócio no vídeo, tá ligado? E isso foi postado no YouTube, cara. Meu Deus do céu. Lá, tem um tempinho já, tem uns 3 anos que isso aconteceu. Foi em 2016, se eu não me engano, ou até antes, um pouquinho antes. Acharam esse vídeo lá na gringa e... Mano, o vídeo ele mostra todo o processo. Como vocês já viram o título desse vídeo, né? Vocês já sabem o que vai acontecer no final. Ele mostra todo o processo de preparação da pelúcia. Que, por sinal, a vítima da vez foi a Vulpix. Pois é, aquele Pokémon, né? Do Pokémon. Então, a Vulpix foi a escolhida como cobaia para esse vídeo que fizeram aí. E tadinha da Vulpix, cara. Os direitos dos animais de pelúcia advertem. Não façam isso com animais de pelúcia. Porque eles não gostam. É, só não façam isso, por favor, mano. Então, mano, o negócio é o seguinte. Ele pega a pelúcia. Pega uma faca. Vira a pelúcia. Abre a pelúcia pela parte de trás. Certo? Depois o cara pega uma vagina falsa. Tá ligado? Aquelas vaginas falsas que parecem um tubão. Enfia dentro da pelúcia. E vazia toda a pelúcia. Tira tudo que tem dentro. Coloca esse tubão dentro da pelúcia, né? Na parte de trás ali e tal. Fecha direitinho e quando já está tudo pronto, depois de ter aberto a pelúcia, tirado tudo que tem dentro, colocado o tubão dentro, é hora do ataque. Sinceramente, guys, eu não sei o que deu na pessoa pra gravar um vídeo assim, não sei. Com uma música dark, mostrando vários bonecos sem cabeça, tá ligado? Destruídos ali. Depois uma pobre Vulpix foi violada. Olha só. Animais de pelúcia têm sentimentos, tá? Gostaria de dizer isso. Gostaria de dizer também que isso é super errado. Não façam isso, pelo amor de Deus. Seus bichinhos de pelúcia, agradece. Controle sua puberdade, ok? Quando eu vi isso, mano, me demorou muito pra cair a ficha de que isso realmente aconteceu, tá ligado? Mano, um youtuber fez um vídeo fazendo isso. Postou isso em vídeo. Eu falei, mano, por que humanidade? Por que? Esse é mais um daqueles vídeos onde eu trago o porquê pra vocês e a gente se pergunta. Por que os aliens ainda não vieram? Certo, eu não entendo. Não entendo, não consigo entender. Por que os aliens estão esperando o quê? Talvez os aliens passaram por aqui, entraram no YouTube e falaram, mano, é isso aqui que a gente quer dominar? Deixa essa porra aí, vamos embora, mano. Na moral, acho que foi isso que aconteceu, mano. Tá aí, desvendado. Anos e anos de estudos de ufólogos aí em apenas alguns segundos num vídeo do YouTube no Leo Otaku. É isso, basicamente é isso, mano. Eu vou deixar vocês criarem uma hashtag pra essa Vulpix. Coloquem aqui nos comentários a melhor hashtag aí em homenagem a essa Vulpix que foi violada tristemente em um vídeo no YouTube. E esse é o vídeo de hoje, guys. Espero que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal do Seu Jogo Aqui de Paraquedas e compartilhe essa bizarrice, mano, que isso já passou por aqui pelo YouTube, mano. Apenas compartilhe, ok? E não façam isso, é muito errado, ok?